Estou reivindicando nossos direitos contra a PEC dos anos 15, que quer tirar nossos direitos. Mesmo existindo nossos direitos, já é difícil fazer pelo povo. E a gente já está perdendo, nós índios, nós somos donos de tudo isso. E a gente sofreu calado, mas agora só acordamos para ir atrás daquilo que a gente quer. E eu quero dizer também que a gente está lutando. 1.513 anos, nós vivemos sofrendo na mão dos povos brancos. E hoje nós estamos levantando, estamos acordando para que a gente possa conseguir nosso direito. 3.513 anos, nós vivemos em seu direito. Obrigado.